Olá meus amigos aqui do canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo. Galera, hoje o nosso assunto vai ser sobre separação. Pois é, não tem jeito. Separação, apartamento, ui, tchau! É assim, tá? Então é isso. Existem alguns tópicos que eu separei aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que acontece normalmente com o relacionamento. Ego ferido, né? Falta de amor próprio, sentimento de posse, ciúmes. Claro que existem outros fatores, né? Mas eu digo aquele momento onde você está se apartando, né? Onde está, vamos supor, o outro está dizendo assim, tchau amor, não dá mais. Não quero mais conviver com você, porque eu acho que já deu. Chega, basta, fui, tchau, uuuh, tchau, 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 sabe assim? Pois é, daí vem o que? Sentimento de posse. Aquela coisa, oh, meu amor, não faz isso comigo não, porque a minha vida não continua, não tem como caminhar sem você. Ai, preguiça, né gente? Que preguiça disso. Pois é, as pessoas que fazem isso normalmente são aquelas que não têm amor próprio. Pois é, é verdade. Pode dizer que não, mas é verdade. Amor próprio, gente, é um sentimento que a gente aprende a lidar com isso, com a gente, ao longo do tempo. Claro que tem aquelas pessoas que eu acho que já nascem, né? Com o dom de ter amor próprio. Pois é, tem outras que não. Outras precisa realmente, olha ali ó, canelar bastante, apanhar, levar na cara pra poder aprender. Pois é, é o meu caso. Eu acho que eu aprendi ali na labuta, sabe? A realmente, a me gostar, a me olhar, a olhar pra mim e falar assim, Adriano, eu te amo. Cara, presta atenção. Eu me valorizo. E é assim que você também tem que fazer. E quando acontece, meu amor, aquela coisa de, sabe, o ego ferido? Pois é, o que a gente vê muito na televisão hoje em dia. Casais que se matam. Ah, é porque não vivo sem você. É porque se você ficar com outro... Gente, nem sempre, quando alguém termina um relacionamento, é porque existe uma terceira pessoa, sabe? A pessoa não quer mais, né? Tudo acaba na vida. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte, que seja eterno enquanto dure. É óbvio, gente, não vamos ser hipócritas, né? É óbvio que quando a gente tá num relacionamento, a gente quer que dure, que seja lindo, maravilhoso. Arco-íris, né? Claro, quem não quer? Eu ia dizer que não, tô mentindo. Claro que eu quero. Mas também nós temos que ter os pés cravados no chão e entender que nós estamos lidando com outro ser humano, né? Que aquele outro ser humano tem uma vida independente da minha, né? E vice-versa, eu também tenho uma vida independente da dele. Então, não pode ter essa coisa do ego, né? Porque o ego, muitas vezes, ele fala mais alto, né? O sentimento de posse, o ciúmes desenfreado. Porque quem disser, gente, por favor, quem disser que tem que ter um relacionamento, um ciúminho pra dar uma pitadinha... Mentira! Não tem que dar pitadinha nenhuma, sabe por quê? Porque pra mim, no meu entendimento, no meu mero entendimento, ciúmes pra mim é simplesmente um sentimento de desconfiança. Sabe aquela coisa assim, eu desconfio de você, então eu vou ter ciúmes. É isso! Não existe amor. Quem diz que é amor? Quem ama, quem gosta, confia. Sabe aquela coisa? Até que prove o contrário, eu confio. Ai, Adriano, você é muito tonto, né? Gente, se eu entrar num relacionamento já desconfiando, já tendo ciúminhos... Ah, pelo amor de Deus, né? Que relacionamento que vai ser esse? Então, basicamente, é isso. Você tem que ter amor próprio, sabe aquela coisa? Eu tenho que me amar em primeiro lugar, estar bem comigo mesmo, pra realmente, depois disso, começar a gostar de uma outra pessoa. Né? Que daí eu vou querer que essa pessoa venha somar na minha vida e vice-versa. Outra coisa, ego, gente. Ego, a gente sofre com ego muita coisa, não é só com relacionamento amoroso, não. Gente, ego, sabe? Ego ferido não vale a pena. Então, joga fora. Joga fora. Desquerta. Ciúmes, por favor. Joga fora também ciúmes. Não é bom. Ó, se limpa disso. Tô tão bem, sal grosso, sabe? Assim, vai falando assim, olha, daqui pra baixo, sabe? Não precisa pra baixo. Não quero ciúmes, não quero mais ciúmes na minha vida. Ciúmes não faz bem, porque na verdade quem sofre quando eu tô ciúmes sou eu mesmo, né? E eu também não quero que ninguém sinta ciúmes de mim. Olha, você não vai sentir... Já deixa bem claro no começo do relacionamento. Então, você não vai sentir ciúmes de mim, tá? Você vai gostar de mim, meu amor. Simplesmente você vai gostar de mim e eu vou gostar de você. E aí, gente, vai ter aquela dozinha gostosa, saborosa de humor. Claro, você tem que ter humor no seu relacionamento. Porque senão vai ser aquele relacionamento chato, maçante, meloso, sabe? E se for diabético, então, meu amor não vai resistir. Porque daí o mel vai escorrer ali pelo seu corpo, pela barba, por todo lugar. Ninguém aguenta isso, né? Aquela pegação, aquela coisa toda. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, olha, se você conseguir se livrar do ego ferido, sabe aquela coisa? Se alguém disser pra você, basta, chega, acabou, não quero mais, beleza, meu amor. O mundo é grande. Existem milhares de pessoas que com certeza, meu querido, vão olhar pra mim. Se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer. Ah, é? Então, quer dizer que você não está gostando de mim? Então, uai, mas quem tá terminando o relacionamento, sou eu ou é você? Vai começar. Quem tá terminando é você, sou eu, é você. Então, beijo, amor, tchau, já vai tarde. Preguiça. Pois é, como eu disse, o ego ferido vai embora. Olha, o amor próprio volta a falar mais alto, né? Porque se aquele não te quer, com certeza vai ter outro. Mas, em primeiro lugar, você não vai sair de um relacionamento pra entrar em outro. Você vai se cuidar, você vai se renovar, ficar mais bonito, mais bonita, né? Pra você. E aí, olha, com certeza, meu amor, vai andar pelas praças da vida. Não que você vai fazer ponto, tá? Mas vai andar pelas praças, vai no shopping, vai em qualquer lugar, vai no cinema. Sei lá, né? Com certeza alguém vai olhar pra você e vai falar assim... Hum... Bonita, hein? Tá vendo? É assim. A gente tem que levar a vida no humor, gente. Eu digo porque eu já passei por isso e, olha, deixou alguns traumas, né? Ficaram alguns trauminhas que eu, graças a Deus, já exorcizei, né? Me falaram que eu precisava de um psicólogo. Não, não. Precisava de um exorcista pra poder, olha, põe na sua vida mesmo, crava na sua vida amor próprio. Tenho certeza que quando isso acontecer, você não vai sofrer, tá? Você pode sim, você fica triste. Claro, gente. Nós somos seres humanos. Temos coração, claro, sentimento, óbvio, né? Não vamos dizer que não. Ah, tá. Então tá bom. Tchau. Não é assim. Eu brinco tudo, mas não é assim. Mas pelo menos você não vai ficar naquele melodrama. Ai, Maria do Bairro. Ninguém quer isso, né? Nem você mesmo vai se aguentar depois, se olhar no espelho e ficar chorando, toda inchada, toda borrada, põe a maquilagem aí na sua cara. Se for homem, meu amor, pente o seu cabelo e você sabe que quando termina um relacionamento, a mulher normalmente quer fazer o quê? Que é ir no salão de cabeleireiro. Ah, eu digo porque eu sou cabeleireiro? Eu sei. Quer repicar o cabelo, quer tingir o cabelo, mudar a cor, mudar tudo, sabe? E o homem também quer começar a fazer depilação, quer fazer tudo. Então vamos fazer. Vamos renovar. Isso é amor próprio. Sabe aquela coisa? Se renovar. Eita, isso é tudo de bom, gente. Eu digo, gente, tudo isso aqui porque eu já passei por isso. Não tô inventando. Eu passei por isso, ok? Beijo, gente! Ai, muito obrigado pela companhia que vocês me fazem sempre quando eu apareço aqui no YouTube, no Facebook. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela amizade. E olha, não esquece desse nosso bate-papo, tá? Que a gente teve hoje sobre separação. Transforme esse momento num momento de renovação pra sua vida. E nunca se esqueça, meus amigos, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem forte no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo! Tchau, tchau.